É na paróquia de São Miguel Arcanjo, na Moca, bairro da Zona Leste de São Paulo, que o Padre Júlio acolhe pessoas em situação de rua que buscam alimentos, roupas ou algumas palavras de conforto. Elogiado como mensageiro de Deus pelo Papa Francisco, o religioso de 73 anos se tornou uma figura antissistema e símbolo da luta pelos direitos dos mais vulneráveis na maior metrópole sul-americana. Mas o sacerdote também virou alvo de ameaças, por denúncias constantes contra autoridades e as forças de ordem, especialmente de parte da extrema-direita. Entre as bandeiras que Padre Júlio levanta está o combate à aporofobia, termo usado para se referir à rejeição aos pobres, como no episódio em que derrubou amarteladas pedras colocadas debaixo de uma ponte pelo governo do Estado para evitar que ali se instalassem pessoas em situação de rua. A aporofobia faz parte desse sistema meritocrático e desse sistema neoliberal e faz parte do comportamento humano. O que nós temos é que nominar a aporofobia, localizar, e nós estamos numa tentativa de que a aporofobia seja criminalizada. Expulso do seminário aos 19 anos, Padre Júlio estudou pedagogia, foi professor e ordenou-se aos 36 anos. Há 37 anos está à frente da modesta paróquia, onde luta para atender os marginalizados no modelo capitalista dominante, que define como excludente e elitista. O descarte é um efeito do sistema capitalista neoliberal. Então vai ser difícil mudar o efeito sem mudar a causa. Nós precisamos socorrer os que estão perecendo, mas tentar mudar a causa do perecimento. Cerca de 40 mil pessoas estão vivendo nas ruas de São Paulo, um número crescente. No país onde, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, mais de 33 milhões de pessoas passam fome, um aumento de 73% em relação a 2020. Com a chegada do inverno, o sacerdote reforça a distribuição de casacos, gorros e luvas para evitar que o frio mate, como aconteceu diante de seus olhos com um homem de 66 anos durante a onda de baixas temperaturas em maio. E aí